Eu sou brasileiro e quem é levanta a mão Sou Rio de Janeiro, São Paulo ao Maranhão Eu sou a favela e ela é nossa nação Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Um dia guerreiro e guerreira acorda Tem mais um leão pra matar Somos brasileiros, olha pra frente E não há nada que vai estragar Porque o coração que bate em nós é o que nos diferenciam do mundo Chegou nossa hora, moleque, o certo será e vai ser geral junto Vai lá e avisa a tristeza que a felicidade não pegou no sono Brasileiros são tipo daqueles que nascem lutando e crescem sonhando É sem brutação, pé na vitória, moleque Vai, escolhe o seu lado sem ser derrotado Favela ou asfalto, limite no céu é que somos focados Eu sou brasileiro e quem é levanta a mão Sou Rio de Janeiro, São Paulo ao Maranhão Eu sou a favela e ela é nossa nação Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro e quem é levanta a mão Sou Rio de Janeiro, São Paulo ao Maranhão Eu sou a favela e ela é nossa nação Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Tenho orgulho de bater no peito e dizer que eu sou brasileiro O menor que hoje sonha amanhã, causa inveja em todo estrangeiro Então vai, luta, conquista, nunca desista, não deixa cair Eu sei que é difícil, caminho é longo, mas tenta, tenta, vai conseguir Vai com raça e com alegria e honra o apoio da tua família O Brasil se torna melhor, pra nossa esperança que ainda grita A gente venceu, viramos o exemplo, então fala pra mim Por que você não? A luta foi dura, agora é sua Nada é impossível com fé e coração Eu sou brasileiro e quem é levanta a mão Sou Rio de Janeiro, São Paulo ao Maranhão Eu sou a favela e ela é nossa nação Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro e quem é levanta a mão Sou Rio de Janeiro, São Paulo ao Maranhão Eu sou a favela e ela é nossa nação Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro e quem é levanta a mão Sou Rio de Janeiro, São Paulo ao Maranhão Eu sou a favela e ela é nossa nação Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro